Boa tarde. Dois homens tentaram na manhã de hoje arrombar um caixa eletrônico em Florianópolis. Como o explosivo não chegou a ser completamente detonado, os bandidos saíram sem levar nada. O BOP foi chamado para retirar o artefato do local. Era por volta das sete e meia da manhã quando este caixa eletrônico foi arrombado. O posto de autoatendimento fica em frente ao supermercado no Retiro da Lagoa, na rua que dá acesso à Praia da Joaquina. Uma pessoa que passava pelo local percebeu a ação dos bandidos e acionou a base da polícia militar que fica a cerca de um quilômetro e meio daqui. Francine também estava no local e ouviu o estouro do explosivo. Eu estava fazendo um saque, quando eu saí do caixa o cara ficou me aguardando. Quando eu virei a rua, tinham dois dentro de um carro aguardando. Inclusive um ficou com o carro ligado esperando o outro. Quando eu saí escutei o estouro e não consegui ver mais nada, saí correndo meio apavorada. Apesar do estrago no caixa eletrônico, os dois arrombadores não conseguiram levar o dinheiro. Eles danificaram o caixa eletrônico com o pé de cabra, inseriram o explosivo, só que o explosivo não detonou. Então, diante da situação, eles perceberam que alguns populares suspeitaram deles e eles preferiram abandonar o local. Como parte do explosivo não chegou a detonar, os policiais do BOP especialistas neste tipo de artefato foram chamados. Parte da rua precisou ser isolada por conta do risco de explosão. Ricardo Alípio de Souza, de 29 anos, foi preso pela polícia militar momentos depois no bairro Rio Vermelho, no norte de Florianópolis. Ele estava neste carro que foi tomado de assalto ontem, em frente ao Hospital Regional de São José. Dentro do veículo foi encontrado um pedaço do caixa eletrônico. Ricardo já tinha passagens por tráfico de drogas em Blumenau. O outro suspeito ainda não foi localizado. O segundo elemento não estava nesse veículo onde nós logramos ele abordar, mas nós já temos informação qual o veículo que ele utilizou. Também estamos buscando imagens por onde ele passou e para repassar todas as guarnições da polícia militar de Florianópolis para tentar capturá-lo ainda hoje. Como o arrombamento foi contra um banco público, Ricardo precisou ser levado para a Polícia Federal. E em Joinville, a Polícia Civil investiga uma tentativa de latrocínio. Um casal de idosos foi espancado por bandidos na madrugada de ontem. As vítimas continuam internadas. O crime aconteceu nessa propriedade, na zona rural de Joinville, onde funciona um pesque-pague há mais de 10 anos. Na madrugada de segunda-feira, o casal, que é dono da fazenda Xanadu, dormia na sede, quando foi surpreendido por assaltantes. Seu José Heriberto Schelbauer, de 72 anos, acordou com o latido do cachorro. Ao ir para a sacada, foi agredido com coronhadas de uma espingarda de pressão. A esposa dele, Zenith Flight Schelbauer, de 71 anos, também foi espancada pelos bandidos. As marcas da violência estão na parede da varanda. Depois de deixar o casal gravemente ferido, os assaltantes fugiram com uma caminhonete que pertence às vítimas. Os criminosos ainda levaram todo o dinheiro que estava na carteira dos idosos. Eles seguiram por essa estrada e, na fuga, deixaram as bicicletas que usaram para chegar até a fazenda. Os assaltantes estavam encapuzados. A polícia guarda as imagens do circuito de câmeras e o resultado da perícia feita no local e do corpo de delito das vítimas. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo filho do casal. O caso foi qualificado como tentativa de latrocínio. Para as oitivas das vítimas, nós normalmente aguardamos que eles estejam plenamente restabelecidos, para que as informações realmente possam ser úteis. E, no momento, nós vamos fazer o depoimento de testemunhas e pessoas que saibam dos fatos ou tenham tido algum conhecimento dessa situação. O casal está internado nesse hospital em observação no setor de neurologia. Seu José Heriberto, que teve uma fratura de crânio, passou por cirurgia e, segundo o boletim médico, está fora de perigo. E deverá ser sepultada hoje à tarde a jovem que morreu atropelada pelo trator da família em Anchieta, no extremo oeste do estado. Quem nos traz mais informações é a repórter Elisandra Vissoto. Tatiana Piovesani, de 21 anos, morreu atropelada por um trator na propriedade da família, na linha São Roque, zona rural de Anchieta. A jovem foi levar lixo até o depósito e, quando retornou, estacionou a máquina para buscar alimentação para os animais. O trator se desgovernou e imprensou a jovem contra um chiqueiro. A mãe da vítima ouviu os gritos e chamou um vizinho próximo para socorrer a filha, que já chegou no hospital sem vida. O corpo da estudante será sepultado hoje à tarde em Anchieta. Elisandra Vissoto, de Chapecó, para o Notícias da Redação. Dos 2.046 presos que foram liberados temporariamente para as festas de Natal e Ano Novo, 71 não retornaram às unidades prisionais e, a partir de agora, passam a ser considerados foragidos. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento de Administração Prisional e são positivos se comparados ao mesmo período do ano anterior. Desta vez, houve uma redução de 4,5 para 3,5 na taxa de evasão. A saída temporária teve início no dia 20 de dezembro e o retorno deve acontecer até hoje. Neste período, foram liberados pela Justiça presos que cumprem pena no regime semiaberto e que têm bom comportamento. E veja a seguir, morre em um acidente de carro o irmão do prefeito de Blumenau. Invadiu minha pista e eu tirei o caminhão para o castamento e mesmo assim ele bateu. E ainda, uma aeronave maior deve começar a operar no aeroporto de Chapecó. O avião deve ajudar a atender a demanda de passageiros, que neste ano deve triplicar. Os detalhes depois do intervalo.